Olá, quero dividir com vocês alguns dos principais temas que vão direcionar a arquitetura e a decoração para 2022 e que norteiam a Bianco Gres no desenvolvimento da coleção do próximo ano. Além do relacionamento com os principais estúdios de design da Europa, nós da Bianco Gres somos também associados à WGSN, o maior birô de comportamento e design do mundo. Além disso, participamos de eventos como o Salão de Milão e Bolonha na Itália. E por falar nisto, os pilares deste ano de Milão foram a sustentabilidade, tratando da recuperação dos resíduos, eficiência dos processos produtivos e a cultura ecológica, a vida ao ar livre, destacando a valorização das varandas, dos terraços e jardins e a biofilia, com a inserção da natureza no ambiente construído. Já em Bolonha, a maior feira de revestimento do planeta, as cores frescas e contemporâneas contrastaram com os mármores, reproduzidos da forma cada vez mais fiel. Conforme trouxe a WGSN, os banheiros foram os ambientes mais reformados no mundo, puxado principalmente pela construção desses ambientes relaxantes, contribuindo para o bem-estar e a saúde. E aqui no nosso showroom, criamos este ambiente, que traduz muito bem esta tendência. Esta sala de banho trabalha com metais em ouro escovado. E quero destacar o baixo brilho deste material, trazendo muita sofisticação e leveza para esta composição. Temos uma banheira de imersão, com linhas fluídas e a aplicação de um jardim vertical, que trabalha esta conexão com o meio ambiente. Como revestimento, temos uma combinação dos formatos 60x1,20 e 1,20x1,20, com o belíssimo Onyx Bianco Lux e o lançamento Onyx Verde Lux. Perceba que temos aqui um verde pastel, leve e fresco, que contribui ainda mais para este clima edificante e de tranquilidade. E é claro que há espaço para o inusitado, para o ousado. Em seu mesmo relatório sobre tendências para a 22, a WGSN aponta a responsabilidade das empresas para com esse clima de otimismo. Então, a Bianco Grês traz para o mercado produtos como o Caravaggio. E as madeiras continuam com uma forte tendência também, tanto na decoração quanto nos revestimentos, porém, com um forte uso dos recursos alternativos frente às madeiras naturais. E a Bianco Grês leva ao mercado também sua coleção de vinílicos para atender aos clientes que procuram por mais conforto térmico e acústico. E para finalizar, quero reforçar que cada produto Bianco Grês é desenvolvido a partir destes insights e de um forte trabalho de cocriação para que você encontre na Bianco Grês o produto certo para o seu projeto. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto